Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área hoje pra comentar aí a nova contratação do Vasco, o novo argentino chegando no Vasco, Martin Benítez. Saudemos aí essa nova contratação. Benítez aí, meio atacante de 25 anos, vem por empréstimo sem custos do Independente até o final do ano e é mais aí um sul-americano a reforçar as fileiras do Vascão, né? O Vasco que demorou pra poder entrar nessa moda aí de contratar sul-americanos, né? O Vasco teve muita sorte e muito sucesso com o Conca lá no início do século já e depois disso só deu tiro na água com o sul-americano, essa que é a verdade, né? A gente vai lembrar aí do Iotum, do Montoya, teve aqueles dois paraguaios que até esqueci o nome agora. O fato é que durante muito tempo, quando outros times do Brasil já tinham muito sucesso com jogadores estrangeiros, o Vasco sempre patinou na hora de contratar esses reforços. Coisa que mudou principalmente a partir da chegada do Martin Silva, né? O Martin Silva acho que foi o primeiro estrangeiro em muito tempo, o primeiro jogador sul-americano em muito tempo a realmente fazer sucesso no Vasco, fechou ali o gol do Vasco durante quatro temporadas, se eu não me engano, né? Foi ídolo pra toda uma geração. Depois dele a gente teve a chegada de outros bons jogadores aí. Outros não tão bons também, é verdade, mas que também marcaram parte da torcida que nem o Riascos. Mas depois de 2018 a gente vai ter ali o Max Lopes chegando e sendo importante, mesmo que por um breve período, no final do ano passado a gente trouxe o Guarim, que também trouxe aí um acréscimo de qualidade pro time. E esse ano a gente teve a contratação aí do Germancano, né? Que jogou só oito jogos pelo Vasco até aqui, mas que dá pra dizer que já caiu nas graças da galera. Afinal, em outros jogos ele já fez quatro gols, tem uma média aí de um gol a cada dois jogos, uma média excelente, e que portanto, pelo menos por enquanto, tá aí nas graças da galera. Isso tudo criou um ambiente aí que eu acho que favorece muito a contratação de estrangeiros, né? Porque acho que já existe uma simpatia natural das torcidas brasileiras em contratar jogadores estrangeiros, contratar jogadores sul-americanos. Acho que isso se deve muito à distância que a gente tem desses mercados, né? O que faz com que a gente não conheça tão bem os jogadores. E aí a gente permite essa parte desconhecida, a gente completa com as nossas ilusões, e aí vai ser sempre melhor do que a realidade. A gente não conhece muito bem um jogador, a gente vai sempre esperar que ele vai ser o melhor possível, né? O que o torcedor faz. É muito mais fácil a gente esperar aí que o Martim Benítez vai ser um novo Edmundo no Vasco, do que era possível de esperar que o Ribamar, quando foi contratado, fosse, né? Por quê? O Ribamar a gente acompanhou de perto, a gente viu aqui o Ribamar jogando no Botafogo, depois no Atlético Paranaense. Por mais otimista que você fosse em relação à atuação dele no Vasco, não dava pra imaginar muito mais do que a gente viu. Não tinha DVD mágico com só golaço do Ribamar, que fosse fazer a gente mudar a nossa impressão que a gente tinha sobre o jogador. Com esses jogadores sul-americanos, que nem é o caso do Martim Benítez aí, eu acho que é diferente. A gente conhece menos sobre o jogador, a grande maioria dos torcedores, pelo menos. O pouco que conhece é de ver lances casuais, os melhores momentos aí, dessas compiladas que tem pelo YouTube, e isso cria um otimismo. Por isso que, se você for procurar nas redes sociais aí, os jogadores que a torcida tá pedindo, tá sugerindo pro Vasco, hoje em dia, eu acho que, sei lá, 90% é jogador estrangeiro, é jogador sul-americano, acho que muito em função disso, né? Essa coisa aí da gente não conhecer tanto, então projetar que ele é um jogador melhor do que muitas vezes ele é, somado ao sucesso que o Vasco teve nas últimas contratações desse tipo. Pô, Felipe, já vi tudo. Já vai secar o Benítez, já vai falar mal do Benítez, já vi que você é um pessimista mesmo. Não, 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 não. Nada disso. Eu só tô aqui apontuando aí esse fenômeno curioso, porque eu acho engraçado. A gente hoje entra aí na internet e só vê jogador estrangeiro sendo exaltado pela torcida. Eu acho engraçado. Eu acho que se a CBF permitisse, o Vasco ainda ia querer fazer um time inteiro só de sul-americanos. Eu acho isso engraçado. Mas eu tô otimista com o Benítez. Se você me perguntar aí qual é a minha perspectiva em relação ao Benítez, se foi uma boa contratação, se vai ajudar o Vasco, eu acho... Se foi uma boa contratação, aí já não sei. Vou falar disso mais no final do vídeo. Agora, acho que vai ajudar o Vasco sim. Acho que pode ajudar o Vasco. É uma aposta, que nem não poderia deixar de ser, né? O Vasco, na situação financeira em que ele se encontra, só dá pra fazer apostas. Se for fazer uma aposta aí mais segura, vai ser um jogador ruim, né? Vai ser um jogador aí pra compor o elenco, do qual não dá pra se esperar grande coisa, como foi, por exemplo, agora o Felipe Bastos. Se você quiser um jogador um pouco mais qualificado, fatalmente vai ter que fazer uma aposta. Porque um jogador já consagrado, um jogador que tem certeza de retorno, ou grande chance de retorno, esse aí custa um dinheiro que o Vasco não tem pra fazer. E aí, quais são as apostas que o Vasco pode fazer? Pode apostar num jogador ainda muito jovem, mas que tem potencial, que é uma promessa, e aí o risco passa a ser dele atingir esse potencial, né? Você tá comprando um jogador pensando que ele ainda pode vir a ser no futuro. E a gente sabe, né? Muitas coisas podem acontecer no meio do caminho que façam com que ele não percorra aí essa trajetória que você tá imaginando. O risco é esse. Outra aposta é no sentido contrário, é contratar um jogador já veterano, já em final de carreira, e aí a expectativa é oposta, né? Em vez de esperar que ele melhore, a espera é que ele não piore, a espera é que ele ainda possa conseguir, mesmo já em decadência, já na fase de final da carreira, ainda apresentar um futebol parecido com o que fez ele se destacar no mundo do futebol. É uma aposta para a qual eu faço várias ressalvas, mas tem o seu valor também. Ou então pode ser uma aposta num jogador que está em má fase, e que você aposta que ele vá reencontrar seu futebol no clube, como parece ser o caso aí do Martin Benítez, né? É um jogador que não vinha em boa fase no Independente, né? Muita gente tá preocupada com a vinda dele porque falou, pô, parece que comemoraram lá quando ele saiu do Independente, o que realmente nunca é um bom sinal, mas eu acho que no caso específico do Martin Benítez, eu acho que dá pra explicar, dá pra entender. É diferente, por exemplo, quando o Vasco contrata uns jogadores em má fase aí, que eles estão há tanto tempo em má fase, estão há duas, três temporadas em má fase, que você já começa a se perguntar se eles estão numa má fase mesmo ou se isso é o normal deles. Porque quando o cara teve uma boa temporada e depois emenda duas, três, quatro temporadas em má fase, amigo, vai me desculpar, mas não é mais má fase, né? O futebol dele é esse. Ele teve um ano bom, na verdade. Isso que acontece. Eu acho que caiu muito nesse erro no passado, contratando o Valdívia, contratando o Cleiton. Agora, com o Martin Benítez, eu acho que pode ser um pouco diferente. Por quê? Porque ele é um jogador que até hoje, tem 25 anos aí, está crescendo ainda na carreira, né? E até hoje, jogou só no Independente. Então, ele cresceu nas divisões de base, fez a sua carreira lá. E a gente sabe, ficar muito tempo num clube só causa desgaste. Ainda mais quando você iniciou a sua carreira no clube. A gente pode fazer um paralelo com os jogadores que estão há muito tempo no Vasco para perceber isso. Pega aí o Henrique, pega aí o Pikachu, que talvez sejam jogadores que estão há mais tempo no Vasco, e vê como a torcida já tem uma implicância com eles. Não vou nem falar aqui do Henrique, que é um jogador que é tecnicamente mais fraco mesmo, mas pega aí o Pikachu. O Pikachu, ele é um jogador que, mal bem, foi importante aí nas últimas temporadas, foi artilheiro das temporadas, teve um número grande de gols, de assistência, e tem uma parte da torcida que tem uma implicância tremenda com ele. Se ele for vendido amanhã, vai comemorar a saída do Pikachu. eu acho que isso se deve muito em função, repito, dele estar no Vasco desde 2016, da expectativa que se cria em cima dele, a oscilação natural que o jogador vai ter durante a carreira. Então, ele de repente começa a jogar bem, a torcida se empolga. Aí daqui a um mês ele está jogando mal, como ele não está cumprindo a expectativa que ele criou há um mês, já fica uma perseguição maior em cima dele. Eu acho que isso vai criando um desgaste. Se você pega um jogador que é cria da base, então, que você viu ali ele se desenvolver, observou ele no início da carreira quando ele ainda não era tão bom, já vai criando ali umas rusgas do passado, umas implicâncias do passado, é mais natural ainda você ter esse tipo de implicância. Pode ver, por exemplo, o Andrei. O Andrei é um jogador desse tipo, tem muita gente aí que tem implicância com o Andrei, ele está fazendo agora um bom início de temporada, se for vendido, vai ter gente comemorando. Ah, que bom que se livrou do Andrei porque ele não presta. O próprio Evander também é um jogador que foi uma das estrelas da base do Vasco, jogou em todas as seleções de base e de repente não conseguiu se firmar no time profissional do Vasco porque teve ali implicância, perseguição da torcida, entre outros motivos. Eu acho que o Benítez pode estar numa situação dessa lá no Independente. É um jogador que veio da base, teve seus bons momentos, é um jogador que oscila, normal jogador oscilar, principalmente quando é mais novo, e já foi gerando esse desgaste com a torcida e com a direção do Independente. Como eu já disse, teve seus momentos, foi destaque do time já, hoje em dia está mais em queda, mas eu acho que pode ser muito em função disso. E o próprio esforço do jogador para sair do Independente acho que sinaliza isso. O Vasco conseguiu aí um empréstimo de graça pelo jogador, muito pela própria vontade do jogador de sair do Independente. Ele chegou a comentar quando saiu, ele falou assim, pô, já mudaram todos os jogadores, já mudaram os técnicos, o único jogador que está sempre aqui sou eu. Talvez seja a hora de eu sair daqui também. Ele tinha um dinheiro para receber do Independente lá, não sei, alguns dinheiros de premiação, não sei o que era, abriu mão desse dinheiro em troca do Independente liberar ele para o Vasco. Então muito do fato aí do Vasco ter conseguido trazer ele de graça partiu da vontade do jogador de vir jogar no Vasco, de mudar de áreas. E eu acho que isso explica muito da má fase dele lá no time argentino. Então assim, se a gente vai ter que fazer uma aposta, se a gente vai ter que trazer um jogador que está em má fase em algum clube, eu acho que as circunstâncias em que o Benítez está envolvido é a melhor delas, né? Pelo menos tem uma explicação ali para essa má fase ao contrário de outros jogadores que tinham tudo para estar deslanchando e estarem jogando e não estão. Aí o problema é outro, eu acho mais complicado de resolver. O Benítez também é um jogador novo ainda, tem 25 anos, já passou daquela fase de desenvolvimento, né? Onde o jogador muitas vezes pode dar um salto de qualidade, então não dá para esperar que ele seja no Vasco um jogador muito melhor do que foi no Independente, mas ainda está em uma fase de amadurecimento e de repente essa mudança de Ares aí pode ajudar, por que não? Ele a jogar melhor no Vasco do que vinha jogando no Independente, acho que pode acontecer também. E principalmente, né, ele é o primeiro jogador que vem aí para o Vasco com a aprovação do Abel Braga, porque a outra contratação que a gente teve esse ano aí foi o Germancano, que era uma negociação que já estava sendo tratada quando o Abel chegou, então o Abel teve pouca influência nessa contratação, né? Os outros jogadores que acabaram chegando no elenco agora não foram contratações, foram na verdade renovações, como é o caso do Felipe Bastos e do Fred Guarim, e o Benítez chega como o primeiro jogador que o Vasco abriu as tratativas já com o Abel como técnico, ou seja, o Abel, se tudo ocorreu como a gente espera, né, ele escolheu o jogador, ou pelo menos aprovou o jogador, entendeu que as características do jogador encaixam com o estilo de jogo que ele quer introjetar no Vasco. Esse talvez seja o principal detalhe que me deixa mais animado em relação ao Benítez, né, saber que é um jogador que vai se encaixar nas características e nas cobranças que o Abel espera de um jogador ali, de um meio atacante no time dele, porque um dos problemas do Vasco que eu vejo hoje é ele justamente tentar encaixar jogadores que não tem nada a ver com as características que ele espera nas posições ali do esquema tático que ele usa em todos os times. O Marrone, pra mim, é o principal exemplo disso, né, ele quer fazer o Marrone um jogador que vem buscar jogo, que corta mais pra dentro, quando o tempo todo na breve carreira dele ele se destacou fazendo o contrário, caindo mais pelas pontas, buscando mais os jogos de velocidade, sendo o jogador que recebe a bola lá na frente e não o jogador que vem buscar. O próprio Tales Magno também é um jogador com mais essas características do que o Marrone, por mais que seja um jogador que pelo talento, eu imagino, até conseguiu se adaptar a essa função que o Abel quer dar pra ele, não vejo isso no Marrone, não vejo isso no Ribamar também, que foi o jogador que ele escolheu pra substituir o Tales Magno, então assim, se a gente ficar com o Abel por mais um tempo e o Abel ficar insistindo com o Marrone de um lado e o Ribamar do outro, fazendo essa função de voltar pra buscar jogo e cortar pra dentro com o qual eles não estão familiarizados, eu acho que o caldo entorna rápido, eu acho que o caldo entorna rápido. De repente, com o Benítez chegando aí e ocupando um lugar desses dois, espero que do Ribamar, a coisa ande um pouco mais e o jogo passe a fluir um pouco mais pro Vasco. Então assim, não espero do Benítez nenhum grande jogador, um jogador que vai transformar o Vasco da água pro vinho, que sozinho vai conseguir levar o time nas costas, mas por ser uma escolha do Abel e por ser um jogador que eu espero, tem as características que o Abel procura no seu esquema tático, pelo pouco que ouvi dele e de outros companheiros de YouTube aí comentando, eu acho que sim, acho que ele tem essa função porque ele corta bem pra dentro, tem uma boa finalização, tem um drible ali também que consegue criar algumas jogadas, me parece moldado por esse esquema tático que o Abel tá construindo, isso me faz ter uma confiança de que ele vai ser um jogador importante na temporada do Vasco. Agora, tem aquela coisa também, o Abel já tá na corda bamba, o Abel já tá aí a um passo de cair fora do Vasco e aí a gente corre o risco de acontecer o que acontece tantas vezes que é o jogador chega a pedido de um treinador pra encaixar no esquema tático que um treinador tá imaginando, ele mal chega, o treinador cai, vem um novo com outro esquema tático, uma outra postura e aí de repente o futebol dele não funciona mais com esse novo treinador. A gente corre o risco de ver isso acontecendo com o Benites agora porque se o Abel realmente cair, não sabemos quem vem pro lugar e não sabemos se o estilo de jogo que esse novo treinador vai trazer vai encaixar com o estilo de jogo do Benites. É um risco que se corre. Por isso, eu sugiro ao próprio Benites e ao Abel que agilizem o quanto antes essa estreia aí. Vamos torcer pro Benites conseguir estrear já contra o ABC nessa quinta-feira e, em estreando, que ele já estreia comendo a bola. É muito importante porque essa era do Abel aí no Vasco, pelo que a gente vê, tá aí a um mau resultado de distância de acabar. Então, pro bem do Abel e pro bem do Benites e do Vasco também, seria ideal que ele conseguisse estrear o quanto antes e já estreasse destruindo, comendo a bola. Vamos torcer aí pra ele já conseguir estrear nesse jogo do ABC jogando bem, o Guarim também recuperar a forma física e apresentar um bom futebol por mais do que 10 minutos como foi contra o Rezende, porque senão vai ficar difícil, vai ficar difícil segurar o Abel e aí o futuro do Benites no Vasco também pode acabar sendo um pouco prejudicado. Agora, independente de qual for o rendimento do Benites em campo, fica a frustração do modelo de negócio, né? Eu sei que o Vasco não tem dinheiro pra fazer outro tipo de contratação e tudo mais, beleza, né? Isso meio que justifica, mas é complicado também por conta disso o Vasco só ficar se fiando nesse tipo de contratação por empréstimo onde a médio e longo prazo, na minha opinião, o Vasco só tem a perder. Porque se tudo der certo e o Benites for um bom jogador pro Vasco, ajudar no time do Vasco, ele vai ser uma solução pra essa temporada, mas ele vai ser um problema pra temporada seguinte, porque ele vem por empréstimo de um ano, vem com um passe fixado, mas com certeza esse passe fixado tá lá nas alturas, todo jogador por empréstimo tem um passe fixado ali. Agora, se isso não for muito bem amarrado, e eu acredito que não foi, porque o Vasco tá trazendo ele por empréstimo de graça, quer dizer, já tem todos os benefícios aí, dificilmente o Vasco vai ter dinheiro pra comprar ele no final do ano. Então, assim, quais são as possibilidades? Ou ele não encaixa no time do Vasco e não consegue ser titular da equipe, vira uma reserva, vira mais um desses jogadores que ocupam espaço no elenco do Vasco e volta pro independente do final do ano e aí não valeu a pena porque foi mais um dinheiro jogado fora, né, porque mal bem tem os salários que tem que pagar pra ele, ou então ele funciona, ele, mesmo que não se estoure e vire um talento do Vasco, é um jogador interessante, vira uma peça importante no elenco e no final do ano a gente vai perder ele, porque não vai conseguir ter dinheiro pra contatar o jogador. O independente, com certeza, emprestou de graça esperando que ele reencontre o seu bom futebol no Vasco, se valorize pra eles poderem vender ele pra fora. Com certeza, essa é a expectativa do independente. E dificilmente o Vasco vai conseguir impedir esse plano, né? Na pior das hipóteses do Benítez não se destacar a ponto de chamar a atenção de outro clube, o independente vai querer ele de volta. Ou o Vasco paga ali o valor do passe fixado que o Vasco não vai ter. Então, assim, a gente mais uma vez tá vendendo o almoço pra comprar a janta. Tá partindo pra uma solução que vai resolver temporariamente, mas tá jogando o problema lá pra frente, né? Porque vamos ter que vender aí o Marrone ou o Tales Magno pra pagar o salário do pessoal, entre outros, do próprio Benítez. E aí, quando chegar a temporada que vem, estaremos sem Tales Magno, sem Marrone e sem Benítez. Tendo que montar o elenco de novo do zero, sem dinheiro, tendo que fazer apostas, contratações no estilo dessa, empréstimos que terminam no final do ano. E aí, ó, é um ciclo vicioso que se repete e o Vasco nunca sai da mesma, sabe? Agora, como é o último ano do Campelo também, a gente fica sempre na expectativa de que venha um novo presidente pro próximo triênio e que quebre esse ciclo vicioso e que venha com uma proposta inovadora, então tudo bem, né? Então tudo bem que o Campelo consiga fazer pelo menos aí o mínimo que é fazer um campeonato decente e depois pro ano que vem a gente vê como é que faz pra tentar sair dessa mesmice em que o clube tá há duas décadas já. Olhando por esse lado, eu acho uma boa contratação, né? Resolve a situação por esse ano ou pelo menos tem grande chance de resolver, ajudar, né? A minha expectativa, repito, não é que ele seja de repente um dos destaques da equipe, mas que ele jogue o suficiente pra virar um dos titulares do time ali e ajudar num jogo ou no outro, né? Do seu jeito, ele, junto com outros jogadores, ajudar o Vasco a conquistar os seus objetivos na temporada, que é, antes de tudo, permanecer na primeira divisão. E aí, ano que vem, a gente vê, né? Com quem for o próximo presidente eleito do Vasco, como é que ele vai fazer pro Vasco sair dessa furada aí, que é esses times que ele monta por temporada e que são desmontados no final e que fazem com que o Vasco nunca tenha um time realmente competitivo. Mas, repito, isso aí já é um problema pro próximo presidente do Vasco, é uma questão mais pro futuro. Por hora, vamos torcer pro Benítez aí dar conta do recado, segurar as pontas e ajudar o Vasco a se qualificar um pouquinho mais. Por conta disso, eu aprovo, sim, a contratação do Benítez, né? Vamos torcer pra ele ajudar o Vasco aí a ter uma temporada tranquila. Beleza? Diga nos comentários, então, a opinião de vocês sobre o Benítez, o que vocês acham, aprovam ou não aprovam essa contratação, qual é o impacto que vocês acham que o Benítez vai trazer pro Vasco, digam aqui nos comentários, vocês sabem, a discussão continua aqui embaixo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Dar o like aqui no vídeo, assinar o canal caso você ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações pra ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se.br ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.